Aprovados pela comissão, cujas audiências públicas não foram realizadas. Os membros interessados nas matérias poderão reapresentar as respectivas proposições na próxima sessão legislativa. Com a concordância do plenário, determino o arquivamento dos requerimentos mencionados. A ordem do dia, o item 1, é o projeto de lei nº 6.424, de 2016, do Tribunal Superior Eleitoral, que cria, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, CCJE. Concedo a palavra ao relator, deputado Domingos Sávio. Sr. Presidente e colegas parlamentares, trata-se de projeto de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que vem com uma justificativa muito bem fundamentada pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, onde se propõe a criação do Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Eu resumo o meu parecer, destacando que, além do valor cultural que o país será beneficiário desta iniciativa, nós teremos também aí a conciliação com algo também de relevante interesse público, que é o aproveitamento da antiga sede da Justiça Eleitoral, destacada aqui pelo ministro, como também um espaço de fundamental valor histórico no Rio de Janeiro. Portanto, são várias as razões, mas, dado a minha incumbência também como relator na CPI da Lei Rouanet, estamos recebendo lá uma ótima contribuição do ex-secretário no Ministério da Cultura, o Sr. Enilton. Eu vou resumir para os colegas o nosso parecer favorável à aprovação, aproveitando apenas para cumprimentar o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu presidente, ministro Gilmar Mendes e toda a sua equipe, pela feliz iniciativa de não só estar investindo na preservação de um valoroso patrimônio histórico do país, mas, dando a este espaço a condição de abrigar um centro cultural e, ao mesmo tempo, um museu com toda a história da Justiça Eleitoral, o que equivale a dizer a história da democracia brasileira. Portanto, o nosso parecer é favorável e eu peço a gente possa contar com o apoio de todos os colegas. Muito obrigado, presidente. Em discussão, a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Aqueles que o senhor aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. É sobre a mesma requerimento do deputado Domingos Sávio, que solicita a retirada de pauta dos itens 2 e 9. Você dá a palavra à deputada Alice Portugal. Sr. Presidente, eu queria apelar ao professor Sávio que pudéssemos manter esse item número 2, que é o projeto de decreto legislativo do deputado Nilson Leitão. Nós discutimos amplamente, e isso já são três reuniões, tratando da matéria, da necessidade de garantir que o IFAM não mude a sua natureza. E de que essa conversa acerca da propriedade rural relacionada com áreas tombadas, nós procurássemos um termo de negociação específico. específico em relação a essa questão, inclusive em audiência com o IFAM, rejeitando essa matéria, que é uma matéria, deputado Domingos Sávio, que ela acaba amplificando essa normativa. Então, eu queria muito apelar que nós pudéssemos voltar a encerrar esse assunto, apreciar esse parecer, e, numa outra oportunidade, fazer com que essa questão específica seja tratada tecnicamente, no Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro. Presidente, pela ordem. Eu compreendo o apelo da deputada Alice Portugal, eu diria até que comungo com ela com o sentimento de que nós devemos procurar uma solução negociada com o Ministério, com o IFAM, e é esse o propósito do nosso requerimento. Como é um projeto de resolução de iniciativa de um colega de bancada, eu não teria outra alternativa, diante de uma situação de votação, de talvez ter que lutar pelo projeto, ou pelo menos para que ele não fosse definitivamente derrotado e, como nós vemos a dificuldade de quórum que nós teremos, temos, poderia nos levar à queda da sessão com prejuízo de outras matérias importantes. Eu não quero isso, eu quero que nós possamos concluir esse ano legislativo com a maior produção possível aqui na comissão e deixando um compromisso com a deputada e com os demais pares. Eu vou me empenhar com o autor do projeto para que ele busque, no diálogo com o IFAM, a solução para o problema que ele alega ter recebido, ele alega e demonstrou para esta comissão com a correspondência que veio da Confederação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, dando conta que algumas exigências que estão sendo impostas pelo IFAM estariam colocando em risco a atividade produtiva, a geração de emprego, sem nenhum benefício para a questão do patrimônio histórico ou paisagístico. Ou seja, burocracia, é o problema da burocracia que, às vezes, deturpa a boa utilização da lei. Há aqueles que debocham. Felizmente, a gente está vendo que cresce no país o reconhecimento sobre a importância da produção agropecuária, que nos alimenta a todos, não só com aquilo que dependemos para sobreviver, mas alimenta a nossa economia. Eu tenho visto, até com alegria, um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, veiculando de maneira sistemática, como iniciativa editorial do veículo, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é importante, é bom, é saudável. E ele deve ser bom e saudável, com respeito ao meio ambiente, em harmonia com as nossas preservações também de natureza paisagística histórica, mas nós também não podemos fazer o oposto. Ou seja, sob o pretexto de preservação paisagística, travar uma plantação de soja ou qualquer coisa que gera milhões de empregos. Portanto, presidente, comprometo-me com a nossa deputada. Eu acho que nós não podemos nem, de longe, colocar em risco a importância do IFAM, da sua missão, do seu papel. Mas devemos achar um mecanismo de conciliação para que o IFAM também não passe a virar o lobo mau ou o predador da atividade produtiva agropecuária no Brasil. E, com isso, a gente retirar esse projeto, não só de pauta, mas de tramitação da casa, com uma solução negociada. Obrigado. Eu confesso que a gente tem uma... Hoje é a última sessão da Comissão de Cultura. Tem uma pauta que pode ser aprovada, projetos bastante importantes aí. Acho que a gente poderia, Alice, fazer um acordo, já que o deputado Domingos Sávio está se comprometendo que vai fazer gestões para que se chegue a um denominador comum. Eu proporia que a gente aprovasse a retirada de pauta dos itens 2 e 9. A iniciativa do segmento que trata do patrimônio histórico e patrimonial do país tem uma expectativa muito grande sobre o destino do IFAM. É evidente que eu gostaria de ver a matéria votada hoje. Accedo em função da questão da comissão funcionar até o fim da sessão e, ao mesmo tempo, vamos aguardar essa manifestação que, desses tempos bicudos, é a primeira manifestação, o primeiro aceno de possibilidade de flexão em relação a essa questão cultural relacionada com o patrimônio. Como o deputado João Willis asseverou, nós temos um grave problema no país, levou à queda de dois ministros no governo, essa matéria. A presidenta atual do IFAM, ela teve uma posição muito firme em relação, não obstante a sua orientação política, mas em relação à preservação do parecer técnico do órgão que está à frente. Isso realmente nos chamou a atenção positivamente. Então, vamos dar o crédito e voltar em fevereiro com uma decisão perempitória. Primeiro, deputado Chico, trazer o IFAM aqui. Nós precisamos ouvir a direção do IFAM, os servidores do IFAM, especialistas. Eu posso me comprometer, inclusive, na indicação de especialistas nessa área patrimonial. Para esta conversa, poderia até nem se precisar de uma audiência, mas numa conversa no gabinete, vossa excelência, com o autor do projeto, para que ele explicasse a questão específica e nós pudéssemos tratar dos destinos do IFAM, buscando uma mediação para impedir que esse órgão seja detonado. Já sucumbirá, naturalmente, aos 20 anos de congelamento de sonhos, que a PEC 55 está impondo ao povo brasileiro. E eu espero que nós tenhamos força para impedir que esse prazo possa ser cumprido. Muito tempo antes, a gente pretende ter eleições diretas e sustar essa maldade. Mas, de qualquer maneira, dizer que fosse essa, talvez, a primeira questão a ser tratada pela nossa querida Comissão de Cultura, em fevereiro. Então, me comprometo aí com a deputada Alice Portugal, de já, na primeira semana de fevereiro, fazer uma reunião, chamar o IFAM. Não precisa ser audiência pública, porque, senão, a gente fazer uma reunião com o deputado, para uma reunião técnica, Jean. Então, aprovada a retirada de pauta. Item 3, projeto de lei nº 6.259, de 16, do Poder Executivo, que inscreve o nome de Ulisses Silveira Guimarães no livro dos Heróis da Pátria. Relator é o deputado Celso Pancera, que não está presente. Vou passar para o item 4, que também não... Projeto de lei nº 6.373, do senhor André Moura, que altera o artigo 1º da lei nº 11.327, 24 de julho de 2006. Relator é o deputado Tiririca, que também não está presente. Eu vou fazer a leitura, senhor presidente, do relatório, a pedido do deputado Tiririca. Perfeito. Eu peço licença para ir diretamente ao voto, sem passar pelo relatório. Pode ser, senhor presidente? Sim, pode ser. Este relator manifesta concordância com os termos do parecer apresentado pelo relator anterior. De fato, a preocupação constante da proposta é meritória. Como bem colocado pelo relator anterior, à época da aprovação da lei nº 11.327, de 2006, ainda não vigorava a lei nº 12.345, de 2010, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas e estabelece que o grau de alta significação que deve nortear a apresentação de projetos de lei dessa natureza deve ser aferido mediante a realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas vinculadas aos segmentos interessados. Em consequência, à época, não foram, então, realizadas audiências públicas ou consultas em que pudessem ser ouvidos os interessados, o que acarretou em um equívoco e motivou esta proposta de nova alteração da data na lei agora vigente. Conforme comprova o autor do projeto em tela, a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Empresas de Rádio Difusão e Televisão considera, com razão, o dia 21 de setembro uma data mais relevante e já consolidada pela categoria, uma vez que esta foi a data da publicação do Decreto-Lei 7.984, de 1945, que pela primeira vez regulamentou as funções reconhecidas como exclusivas da categoria e fixou níveis mínimos de salário para os trabalhadores nas empresas de rádio difusão. Está documentada em anexo a manifestação da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio Difusão e Televisão, que é a entidade sindical de segundo grau, constituída para fins de defesa, organização, coordenação, proteção e representação legal dos trabalhadores em empresas de rádio difusão, rádio, televisão aberta ou por assinatura e produtoras de programas em áudio e vídeo, empresas de dublagem, rádios e TVs webs, rádios e TVs públicas, na qual é pronunciado e confirmado o apoio de tal Federação Interestadual ao retorno da comemoração para o dia 21 de setembro. Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei nº 6.373, de 2013, de autoria do deputado André Moura. Em discussão a matéria, encerrada a discussão, em votação o parecer do relator, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Item 5, da pauta. Projeto de lei nº 7.861, de 2014, do senhor Washington Reis, que denomina túnel-governador Marcelo Alencar o novo túnel da nova subida da Serra de Petrópolis, localizado na altura do quilômetro 78 da BR-040, no estado do Rio de Janeiro. Concedo a palavra ao relator, deputado Jean Wyllys. Peço novamente licença para ir direto ao voto. O projeto de lei nº 7.861, de 2014, de autoria do deputado Washington Reis, tem por objetivo denominar túnel-governador Marcelo Alencar o novo túnel da nova subida da Serra de Petrópolis, localizada na altura do quilômetro 78 da BR-040, no estado do Rio de Janeiro. Marcelo Alencar foi ilustre político e advogado brasileiro. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, assumiu cadeira no Senado Federal pelo antigo estado da Guanabara. Perdeu o mandato em 1969, após o ato institucional nº 5, AI-5, que, curiosamente, fez aniversário dia 13, ontem. Foi um dos oito senadores caçados pelo regime militar, que alguns estão pedindo a volta. Dez anos depois, com a lei da anistia Alencar, com a lei da anistia, Alencar uniu-se ao projeto político de Leonel Brizola, em 1922 a 2004, filiando-se ao recém-criado PDT. Durante o regime militar, destacou-se pela corajosa atuação com advogado de defesa das vítimas da repressão. Há quem negue a repressão praticada pela ditadura militar, mas ele foi um dos defensores dessas vítimas. Um de seus clientes foi o líder estudantil, Vladimir Pereira, para quem obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em 1968. Também defendeu os jornalistas e ex-deputados Márcio Moreira Alves e Hermano Alves, o crítico de arte Mário Pedrosa e os ex-deputados José Frejá, Ciro Kurtz, Fabiano Villanova e Lisânias Maciel. O homenageado teve marcante passagem pela administração pública brasileira com destaque para as duas gestões como prefeito do município do Rio de Janeiro, de 1983 a 1986, de 1989 a 1993 e para a sua atuação como governador do Estado, que foi de 1995 a 99. Marcelo Alencar morreu em 10 de julho de 2014, aos 88 anos de idade, na cidade em que nasceu e que por duas vezes administrou. Era então presidente de honra do Partido Social, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, ao qual se filiaram em 1993. Cabe ressaltar que a homenagem proposta pelo projeto em tela, conta com o apoio da Câmara Municipal de Petrópolis, manifestado em ofício encaminhado pelo presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Paulo Igor, após aprovação por aquele colegiado. A iniciativa cumpre, portanto, a orientação da súmula número 1, de 2013, dessa Comissão de Cultura, na qual se recomenda que o relator acate apenas aqueles projetos de lei de denominação ou redenominação que venham instruídos com uma prova clara de concordância por parte da Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal. Frente ao seu inegável mérito, somos favoráveis à homenagem proposta. Apresentamos, no entanto, uma emenda para corrigir a grafia do nome do homenageado, que está equivocada na emenda e no artigo 1º do projeto. Substituímos Marcelo por Marcelo com dois L's. Diante de todas as razões expostas, votamos pela aprovação do projeto de lei nº 7.861, de 2014, de autoria do deputado Washington Reis, com a emenda anexa. Em discussão, a matéria. Encerrada a discussão. Votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 6, projeto de lei nº 7.881, de 2014, do senhor Eduardo Cunha. que obriga a remoção de links dos mecanismos de busca na internet que façam referência a dados irrelevantes ou defasados sobre o envolvido. Relator, deputado João Iles. Conceda a palavra ao relator, deputado João Iles. Obrigado, senhor presidente. Eu vou direto ao voto, novamente, me poupando de ler o relatório. Ok? Ok? A proposta que examinamos nessa oportunidade tem o intuito de obrigar a remoção de links dos mecanismos de busca da internet, tais quais o Google, que façam referência a dados irrelevantes ou defasados sobre o envolvido. Inicialmente, a matéria não havia sido distribuída para esta Comissão de Cultura, porém, por requerimento nosso, houve sua inclusão, uma vez, que é da competência dessa comissão se manifestar sobre o direito à informação e manifestação do pensamento na forma do artigo 32, parágrafo 21, a linha B do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No campo de competência da Comissão de Cultura, consideramos a proposição problemática. Para este nosso parecer, utilizamos fontes diversas disponibilizadas na mídia relacionadas ao tema e ainda no artigo a regulamentação do direito ao esquecimento na lei do marco civil da internet e a problemática da responsabilidade civil dos provedores de autoria de Alexandre Freire Pimentel, juiz de direito e professor adjunto da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade de Direito do Recife e de Matheus Queiroz, Cardoso, advogado criminalista, bacharel em direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduando em direito penal e processual penal pela Faculdade Damas da Instrução Cristã. A proposição está inserida no contexto do conflito entre o direito à informação e os direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem e a privacidade. O problema é que essas duas categorias de direitos possuem status e tutelas constitucionais e integram os chamados direitos fundamentais. Porém, os valores que revestem cada um desses dois grupos, direitos da personalidade e liberdade de expressão e comunicação, muitas vezes são opostos. Por mais essenciais que sejam os direitos à liberdade de expressão e de comunicação, por um lado, e os direitos da personalidade, por outro, não deve qualquer deles ser considerado como um direito absoluto. e ao entrar em conflito, somente encontram seus limites por meio da técnica de ponderação dos valores em questão. O direito à informação a um só tempo abrange a garantia de acessar o conteúdo da informação e aos veículos de comunicação o direito de difundi-la e repassá-la ao público. De um lado, tem-se a liberdade decorrente da livre manifestação do pensamento, que está no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, a qual se imbrica diretamente com a liberdade de expressão, no artigo 5º, parágrafo 9º da mesma Constituição Federal. De outro, as barreiras entrincheiradas nos direitos da personalidade. Seguindo essa diretriz constitucional, a lei do marco civil da internet, ao cuidar dos princípios que devem orientar o uso da internet, adotou como princípios essas duas categorias de direitos ora examinados. Primeiramente, dispôs em seu artigo 3º que a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. 1. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. O artigo 4º da lei do marco civil da internet acrescenta que o direito ao acesso à informação constitui um de seus objetivos. Por sua vez, os direitos da personalidade possuem características próprias, que também os põem em destaque. São direitos essenciais ou fundamentais que dão ao indivíduo a prerrogativa de exercitá-los tão somente em razão da positivação no texto constitucional. Entre os direitos da personalidade, a lei do marco civil da internet no artigo 3º que disciplina os seus princípios destacou no inciso 2º a proteção da privacidade como um princípio vetor. Ao confrontarmos os direitos anteriormente referidos, é possível vislumbrar situações em que um deles prevalecerá sobre o outro. Assim, os meios de comunicação de massa ao divulgarem as notícias, críticas ou opiniões podem invadir a esfera privada das pessoas. Ou seja, pode-se dizer que há a colisão entre esses direitos quando determinadas opiniões ou fatos relacionados ao âmbito de proteção constitucional de categorias como a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem não podem ser divulgados de forma indiscriminada em nome do direito à informação. A lei do marco civil da internet não poderia dispor de modo diferente. Erigiu a categoria de princípios tanto a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento quanto a proteção da privacidade. Na colisão entre ambos, a solução processual perpassa o uso da técnica da ponderação de valores servindo-se como orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do princípio da proporcionalidade. Para tanto, é necessário proceder-se à luz de cada caso concreto a atribuição de pesos aos valores em choque a partir da intensidade com que determinado princípio deverá sobrepor-se aos outros. Na justificação do projeto em tela, o autor cita a lei do direito de ser esquecido europeia. No Parlamento Europeu, o direito ao esquecimento vem definido em um projeto de regulamentação legal como uma garantia de que todo cidadão deve possuir diante dos provedores de acesso à internet o direito a ver retirados dados pessoais que já não mais sejam necessários para os fins pelos quais foram coletados ou processados ou quando as pessoas sobre as quais as informações foram veiculadas expressam que não consentem com a permanência das informações da rede, bem como quando simplesmente as pessoas se opuserem com a publicação de dados que lhe digam respeito em razão de alguma inconveniência ou por fim quando determinado fato veiculado não mais condisser com os tempos atuais diante da perda da verossimilhança. Percebe-se, pois, que não se trata de um direito absoluto que autoriza a todos reescreverem suas histórias constantemente sem qualquer critério. Recentemente, meados de 2014, o Tribunal de Justiça Europeu reconheceu o direito ao esquecimento em uma demanda promovida pela Agência Espanhola de Proteção de Dados contra o Google. Na decisão, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que os sites de busca da internet devem eliminar de sua lista de resultados os links para sítios e páginas publicados por terceiros que contenham informações relativas à pessoa que solicitar retirada de informações que lhe digam respeito. O Tribunal esclareceu que os interessados devem apresentar seus requerimentos direta e primeiramente aos provedores e administradores do site de busca. Entretanto, para o Tribunal de Justiça da União Europeia, o direito ao esquecimento não é absoluto. Os pedidos de retirada de informações devem ser justificados e competem aos provedores analisar a procedência ou não do pleito. Mas, se caso os provedores discordarem das alegações dos usuários de internet, estes podem recorrer ao judiciário para resolver a questão. Ainda assim, como aponta o próprio autor do projeto, o Entela, em sua justificação, a lei europeia controversa e tem causado revolta dos veículos de imprensa europeus que, após a aprovação da legislação pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, começaram a receber notificações do Google sobre links que foram removidos dos resultados de busca a pedido de pessoas envolvidas no noticiário. De acordo com a gigante busca na internet, a empresa teria recebido cerca de 90 mil pedidos de remoção de links dos seus resultados na Europa entre maio e o mês de novembro de 2016. E devido à grande quantidade de requisições, o Google teria conseguido eliminar apenas 50% das páginas que foram objetos dos pedidos. Além disso, segundo diversas reportagens publicadas por vários veículos de comunicação, o histórico de pedidos formulados na União Europeia demonstra que o alegado direito ao esquecimento está sendo preponderantemente utilizado para eliminar links para informações verdadeiras a respeito de práticas criminosas, como, por exemplo, pedofilia, abuso sexual, tentativas de homicídio, fraudes, imperícia médica, estelionato e golpes. Voltando ao Brasil, antes mesmo da vigência da lei 12.965-2014, que é a lei do Marco Civil da internet, a jurisprudência brasileira vinha admitindo o direito ao esquecimento para os casos em que os fatos veiculados se mostram ofensivos aos direitos da personalidade ou inverídicos, fora do contexto da internet. Entretanto, diante de acontecimentos verdadeiros, há precedentes que invocam interesse público na tomada de conhecimento dos fatos, mesmo que a disseminação dos dados contribua para a deterioração da imagem de determinada pessoa. Em junho de 2013, a quarta turma superior do Tribunal de Justiça julgou dois recursos especiais sobre o direito ao esquecimento, tendo sido a primeira vez que um Tribunal Superior brasileiro discutiu o tema. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu novamente que o direito ao esquecimento não detém caráter absoluto, havendo de ser balizado pela ponderação dos valores envolvidos. A jurisprudência anterior à lei do marco civil da internet sobre o direito ao esquecimento restringia-se a conteúdos caluniosos ou difamatórios, porém, no âmbito da internet, ele está relacionado com a prerrogativa personalíssima que deve possuir um cidadão de apagar seus dados pessoais, mesmo que verdadeiros, independentemente de ilícito, penal ou civil. Nesse panorama, a lei do marco civil da internet, ao tratar dos direitos e deveres dos usuários da internet, assegurou no inciso primeiro, no artigo sétimo, o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e idenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O inciso 10 do mesmo artigo dispõe explicitamente sobre o direito ao esquecimento, ao verberar, que é direito do usuário à exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação da internet a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas na lei. Diferentemente da proposta de lei europeia, a lei do marco civil da internet brasileira não condicionou o exercício do direito ao esquecimento à comprovação de qualquer requisito que não fosse vontade do titulado de direito. A relação jurídica mantida entre o usuário e o provedor de aplicações de internet pode ser rescindida imotivadamente a qualquer tempo pelo usuário. O direito ao esquecimento só detém caráter absoluto porque a lei do marco civil da internet ressalva que os provedores não podem excluir prontamente todas as informações dos usuários, pois devem observar outros preceitos relativos à guarda de dados prescritos pela própria lei os quais impõem que os registros relativos à conexão dos usuários à internet devem ficar preservados pelo prazo de um ano, bem como os pertinentes aos acessos dos usuários às aplicações de internet os quais devem ser mantidos pelo prazo de seis meses. Entretanto, é relevante frisar que a guarda dos registros dos acessos dos usuários pelos provedores de conexão e de aplicações de internet deve respeitar a privacidade. Nesse sentido, o artigo 23 ressalva que cabe ao juiz adotar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade da vida privada da honra e da imagem do usuário podendo determinar segredo de justiça inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. Portanto, a lei do marco civil da internet já prevê mecanismos para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente não apenas para os mecanismos de busca mas para todos os provedores de aplicação da internet. Até porque eliminar links de mecanismos de busca da internet não remove a informação supostamente prejudicial de sua origem. O conteúdo continua disponível e acessível mediante simples visita a um website blog ou portal e pode ser normalmente divulgado e republicado por meio das redes sociais de e-mails ou de outros serviços online. Assim, tendo em vista que cabe ao poder judiciário ponderar direitos fundamentais constitucionais como no caso de possível conflito entre o direito à informação e os direitos da personalidade bem como porque consideramos que a lei do marco civil da internet já aborda a questão de forma mais ampla e apropriada que a proposição em tela somos pela rejeição do projeto de lei número 7.881 de 2014. Só gostaria de acrescentar que quem fez esse relatório fui eu que sou uma pessoa constantemente difamada e caluniada nas redes sociais com calúnias gravíssimas algumas bovidas por parlamentares dessa casa e vídeos fraudulentos e apesar de vítima de toda essa violência simbólica na internet eu nunca apresentei projeto de lei aqui para cesear a liberdade de quem quer que seja considero que o marco civil já é suficiente e já regulamenta essa questão por isso peço pela rejeição Deputado Fladinho com a palavra Sr. Presidente boa tarde boa tarde não aos parlamentares mas ao parlamentar que estamos juntos aqui aqueles que estão acompanhando quero parabenizar o nobre deputado por esse relatório tão contundente incisivo e claro e me alinho perfeitamente inclusive vossa excelência é sabedor da defesa que já fiz vossa excelência nas redes sociais quando difamado inclusive no nicho que eu represento o nicho católico com uma uma difamação terrível e o defendi né diante daqueles que me seguem nas redes sociais e me alinho perfeitamente com o relatório que vossa excelência apresenta parabéns tem o meu voto em discussão a matéria cerrada a discussão votação parecida do relator aqueles que eu aprovo para o Anilson como se encontram aprovado o item 7 o relator deputado Otávio Leite o projeto de lei do senhor Baleia Rossi que denomina viaduto auxílio de feitos assunção o viaduto localizado na cidade de São José do Rio Preto em função da ausência do deputado Baleia Rossi eu vou retirar de pauta o item 8 é o projeto de lei número 3.894 2015 do senhor Pompeu de Matos que declara Marília Pera patrona do teatro brasileiro concedo a palavra ao relator deputado Jean Wyllys obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente vou direto ao voto o projeto de lei em análise ainda que necessite de algumas adequações apresenta-se meritórios e enquadra nos requisitos legais conforme explicita o voto que passamos a proferir Marília Marzulo Pera nascida no Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1943 atuou em mais de 50 peças teatrais filha neta e sobrinha de atores pisou no palco pela primeira vez quando tinha 19 anos de vida ocasião em que precisar desculpa 19 dias de vida ocasião em que precisaram de um bebê na encenação de uma peça aos 4 anos começou a trabalhar na companhia de Henriette Morinot interpretando uma das filhas de Medéia na peça homônima de Eurípedes conforme o depoimento que ora reproduzimos de Marília Pera abre aspas foi criada dentro das coxias eu me preparei para ser atriz olhando os grandes atores os atores os maus atores meus pais trabalharam muito com Madame Morinot e com Dulcina de Moraes também eu pude ter essa visão de teatro feita por uma trágica Madame Morinot e por um comediante de primeiríssima como Dulcina estamos homenageando portanto uma das mais completas artistas desse país para além da interpretação foi cantora bailarina diretora produtora e coreógrafa brindou-nos com sua arte em mais de 50 peças quase 30 filmes e cerca de 40 telenovelas minisséries e programas de televisão resumir sua carreira no teatro era tarefa hercúlea cujo desafio aceitamos em Fala Baixo Senão e o Grito encenada em 1969 recebeu vários títulos de melhor atriz por suas interpretações ganhou duas vezes o prêmio Mulher a primeira em 74 por Apareceu a Margarida de Roberto Ataíde e a segunda dez anos depois por Brincando em Cima daquilo de Darío Faux papel que foi aclamado pela crítica como um marco no trabalho de uma atriz para o teatro brasileiro recebeu o prêmio Mambembe por O Exército de John Lewis Carlino e se destacou na direção de Marco Nanini e Nela Torraca na famosa peça Irma Vap de Charles Lodlan em 1986 depois de O Teu Cabelo Não Nega de 64 voltou a interpretar Carmen Miranda nos espetáculos A Pequena Notável de 66 e um tributo a Carmen Miranda no Lincoln Center em Nova Iorque em 1975 a Pera da Carmen em 86 e 95 no musical dirigido por Maurício Sherman Marília Pera canta Carmen Miranda em 2005 Outras mulheres notáveis foram interpretadas no teatro pela homenageada como a cantora Dalva de Oliveira em A Estrela Dalva de 1987 Maria Callas na peça Masterclass de 96 e a estilista Coco Chanel na peça Mademoiselle Chanel de 2004 Sua atuação em Mademoiselle Chanel rendeu vigorosa saudação por parte da imprensa especializada francesa na ocasião em que o espetáculo foi ensinado em Paris pela brilhante carreira Marília Pera foi agraciada com mais de 80 prêmios em suas palavras abre aspas o teatro é a minha vida nem lembro se houve um ano em que eu não tivesse feito teatro é como se fosse a minha casa além de estar respaldada por essa grandiosa biografia a homenagem exame atende aos requisitos legais a lei 12.458 de 26 de julho de 2011 que estabelece critérios para a outorga do título de patrono ou patrona estatue no artigo primeiro parágrafo terceiro a possibilidade de se escolher uma figura tutelar do ramo artístico em outro aspecto o parágrafo único do artigo primeiro da referida lei estipula que a homenagem seja concedida entre brasileiros vivos ou mortos que se tenham distinguido por excepcional contribuição ou demonstrado especial dedicação ao segmento para o qual sua atuação servirá de paradigma entretanto é necessário levar em conta que a lei número 12.449 de 15 de julho de 2011 oriunda do projeto de lei número 2.247 de 2007 também de autoria do nobre deputado Pompeu de Matos já declarou o ator Paulo Otran patrono do teatro brasileiro desse modo pelo fato de haver lei anterior dispondo sobre idêntica homenagem que por sinal é justíssima propomos substitutivo a proposição em análise para declarar Marília Pera patrona das artes cênicas brasileiras além de não confrontar a legislação vigente conforme consignado neste parecer as múltiplas habilidades artísticas de Marília Marília Pera legitimam a alteração hora proposta Marília Pera faleceu em 5 de dezembro de 2015 sua saída de cena foi perda inestimável para os familiares os fãs e todos nós que podemos vê-la exercer seu ofício esperamos que a aprovação desse projeto desse projeto de lei para além da justa homenagem que propõe seja exemplo incentivo e saudação a todos os artistas brasileiros devotos dessa nobilíssima arte ante todo o exposto votamos pela aprovação do projeto de lei número 3.894 de 2015 na forma do substitutivo em anexo que decreta Marília Pera patrona das artes cênicas brasileiras em discussão em discussão a matéria encerrada a discussão votação do parecer do relator aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado eu quero ressaltar que para mim foi uma honra enorme relatar esse projeto quero parabenizar o autor dele foi uma honra enorme porque eu conheci Marília Pera e a primeira vez que eu a vi no palco foi interpretando a personagem de Nelson Rodrigues geni em toda nudez será castigada e foi uma das coisas mais arrebatadoras que eu vi na minha vida então para mim é uma honra ter relatado esse projeto e que a gente tenha conseguido aprovar o projeto aqui parabéns deputado e a comissão de ter aprovado esse importante projeto o item 10 é o projeto de lei número 5.600 de 2016 da senhora Dâmina Pereira que está presente aqui na comissão que institui o dia nacional do profissional de comunicação de mídia eletrônica e mídia digital a pensar do PL 6055 de 2016 conceda a palavra ao relator deputado Flavinho senhor presidente peço licença para ir direto ao voto nossa geração tem o privilégio de ser protagonista de uma verdadeira revolução no campo das comunicações favorecida pela globalização pelo desenvolvimento científico e tecnológico cuja velocidade e alcance são inéditos na história como toda revolução também essa repercute em todos os domínios da vida humana particularmente na circulação das informações se no ano passado era cabível alguém se queixar da desinformação ou das dificuldades de acesso aos conhecimentos e fatos relevantes para a sua profissão ou seus interesses pessoais hoje a questão é justamente a oposta como selecionar como fazer a triagem daquilo que se precisa na montanha de dados e informações circulantes e disponíveis a um toque dos dedos em cena personificando e mediatizando essa radical transformação nas formas de comunicação e mesmo de convivência e interação entre as pessoas estão as chamadas mídias eletrônica e digital o termo mídia eletrônica se refere ao conjunto de meios de comunicação que necessita de recursos eletrônicos ou eletromecânicos para que o usuário final audiência ou público tenha acesso aos conteúdos de vídeo ou áudio gravados ou transmitidos em tempo real qualquer equipamento usado no processo de comunicação eletrônico por exemplo a televisão rádio telefone computador pessoal videogame inclui-se nessa categoria o termo mídia digital por sua vez pode ser definido como conjunto de veículos e aparelhos de comunicação baseados em tecnologia digital permitindo a distribuição ou comunicação digital das obras intelectuais escritas sonoras ou visuais operando essas novas mídias estão os milhares de profissionais cujo desafio atual é aliar a competência tecnológica com o conteúdo de qualidade e nesse contexto de crise econômica e desemprego é importante saber que dada a revolução midiática em curso o mercado nacional e internacional procura com avidez profissionais bem informados em áreas áreas novas como vídeo digital animação áudio design de websites design gráfico vídeo e multimídia interativa entre outros havendo oferta de trabalho nas áreas de consultoria educação artes mídia nova e tradicional comunicação de marketing e treinamento caros colegas da comissão de cultura a ilustre deputada damina pereiro oferece que está aqui ao meu lado que tem a honra de ler esse relatório ao lado da nobre deputada oferece ao exame de seus pares um oportuno projeto de lei que visa prestar homenagem aos milhares de valorosos profissionais que diariamente em nosso país trabalham produzindo anunciando organizando armazenando articulando capturando analisando e fazendo circular inúmeras informações e dados nas infovias seu projeto de lei número 5600 de 2016 pretende fixar anualmente o dia 30 de março como o dia nacional do profissional de comunicação de mídia eletrônica e mídia digital não há dúvida de que se trata de um projeto culturalmente meritório entretanto projetos como o que estamos examinando para serem aprovados precisam cumprir além do requisito do mérito cultural outros critérios legalmente estabelecidos a constituição federal de 88 determina em seu artigo 215 parágrafo 1 que a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais por sua vez a lei 12 345 de 2010 que fixa critério para instituição de datas comemorativas vem regulamentar o dispositivo constitucional em seu artigo primeiro prevê que a instituição de datas comemorativas que vigorem no território nacional obedecerá ao critério de alta significação para os diferentes segmentos profissionais políticos religiosos culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira de acordo com o artigo segundo da mesma lei a definição desse critério será dada em cada caso por meio de consultas e audiências públicas realizadas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados essa lei estabelece também em seu artigo 4º que o projeto de lei que vise a criar data comemorativa ao ser apresentado deve se fazer acompanhar de documento que comprove a realização prévia de consultas e ou audiências públicas a amplos setores da população tal medida cumpre o papel de garantir legitimidade a homenagem proposta e a data escolhida a efeméride pois bem a deputada Dâmina Pereira juntou ao processo duas cópias de atas da Assembleia Geral para comemoração do dia do profissional de imprensa de mídia eletrônica e digital da Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica a BIM Brasil realizadas respectivamente aos 30 dias do mês de março de 2015 na sala de reunião do Triplo Hotel em São Paulo sob a presidência da jornalista Vera Lúcia Guilherme Raimundo Tabac presidente da BIM a BIM Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica e aos 30 de março de 2016 às 14 horas na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo sob a presidência da jornalista Vera Lúcia Guilherme Raimundo Tabac presidente nacional da BIM e Associação Brasileira de Imprensa de Mídia Eletrônica a parlamentar aprovou também requerimento na Comissão de Cultura subscrito pela deputada Marinha Raup e pelo deputado Celso Jacob para a realização de audiência pública para debater a criação do dia nacional do profissional de comunicação de mídia eletrônica e mídia digital a audiência pública foi realizada na Câmara dos Deputados em 14 de junho de 2016 tendo como participantes da mesa a senhora Vera Lúcia Tabac presidente da Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica a BIM o senhor Elias Jorge Tabac presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica a BIM e a senhora Dalva Sueli Gomes secretária da Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica a BIM nacional e diretora da BIM de Minas Gerais o projeto apresentado pelo nobre parlamentar Hildo Rocha sob o número 6055-16 possui assunto semelhante ao do PL principal porém visa instituir o dia 19 de novembro como data comemorativa do dia do jornalista de mídia eletrônica o projeto ora relatado também cumpriu com as exigências legais no tocante a realização de audiência pública para debater a importância da criação desse dia comemorativo porém destaca-se que este projeto se restringiu a apenas os jornalistas de mídia digital enquanto o PL 5600 de 2016 é mais amplo e cria o dia nacional do profissional de comunicação de mídia eletrônica e mídia digital dessa forma visando valorizar a boa técnica legislativa aos argumentos que justificam a criação dessa data comemorativa e a precedência na apresentação da proposição nesta casa legislativa este relator pede pela aprovação do PL 5600 de 2016 assim sendo por se tratar do projeto meritório do ponto de vista cultural e por ter a parlamentar proponente cumprido os requisitos legais para aspirar o pleito contido em sua proposição somos pela aprovação do projeto de lei 5600 barra 16 e pela rejeição do PL 6055 barra 2016 e por fim solicito aos nobres dessa comissão o indispensável apoio ao meu voto esse é o o voto senhor presidente em discussão a matéria encerrada a discussão votação o parecer do relator aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o projeto da deputada Dâmina Pereira parabéns a deputada não só voto a favor do relatório do deputado Flavinho e do projeto da deputada Dâmina como parabenizo ambos pela proposta o item 11 da pauta projeto de lei número 6001 de 2016 do senhor Tadeu Alencar e outros que escreve o nome de Miguel Arraes de Alencar no livro dos heróis da pátria relator e a deputada Luciana Santos vou pedir ao deputado João Illes que leia o voto da relatora Obrigado senhor presidente como vossa excelência já disse o projeto busca inscrever o nome de Miguel Arraes de Alencar no livro dos heróis da pátria e a defesa desse projeto está na própria justificação Miguel Arraes de Alencar era cearense de nascimento mas construiu sua carreira política em Pernambuco e tornou-se um dos maiores expoentes da esquerda política brasileira natural da cidade de Araripe antigo brejo seco primogênito e único filho homem de Maria Benigna Arraes de Alencar e José Almino de Alencar e Silva Arraes casou-se pela primeira vez com Célia de Souza Leão de tradicional família pernambucana descendente do Barão de Vila Bela com quem teve oito filhos José Almino de Alencar e Silva Neto Ana Lúcia Arraes de Alencar Carlos Augusto Arraes de Alencar Miguel Arraes de Alencar filho Marcos Arraes de Alencar Maurício Arraes de Alencar Carmen Silva Arraes de Alencar e Luiz Cláudio Arraes de Alencar com a morte casou-se com Maria Madalena Fiuza Arraes de Alencar com quem teve mais dois filhos Mariana e Pedro dentre seus inúmeros netos destacam-se Eduardo Campos também político de renome nacional e governador de Pernambuco por duas vezes tendo feito uma gestão moderna e inovadora com um modelo de gestão que subverteu a lógica clássica e indolente da administração pública tendo como fundamentos o monitoramento pessoal das ações e remuneração variável com base no desempenho e no mérito o governo Eduardo Campos fruindo lições nos governos do seu avô Miguel Arraes foi marcado por avanços importantes nas políticas públicas e na atração de grandes investimentos sob seu comando Pernambuco foi o estado que mais cresceu no Brasil além de ter sido reconhecido por iniciativas premiadas como o Pacto pela Vida que reduziu significativamente a violência bem como o programa Mãe Coruja e o programa Ganhe o Mundo Lamentavelmente Eduardo Campos morreu em acidente aéreo em 13 de agosto de 2014 em plena campanha para a presidência da República durante a juventude Miguel Arraes mudou-se para a cidade do Crato no sul do Ceará com o objetivo de concluir o curso ginásio segunda etapa do ensino fundamental nesses anos um fato marcou definitivamente sua personalidade como político e como homem ele presenciou um curral com três flagelados presos simplesmente por tentarem fugir da seca de Fortaleza a esse respeito afirmou é uma lembrança que guardo para sempre era um horror difícil de compreender e marcou meu jeito de ver as coisas a consciência da desigualdade social lhe veio exatamente dessa remota convivência com o flagelo da seca e com a fome dos sertanejos em 32 aos 17 anos foi aprovado no vestibular da faculdade de direito da universidade do Brasil atual UFRJ por concurso público ingressou no instituto do açúcar e do álcool IAA indo trabalhar em Recife onde em 37 formou-se da faculdade de direito do Recife incorporada posteriormente à Universidade Federal do Pernambuco em 43 ascendeu a delegado regional do instituto do açúcar e do álcool em razão da confiança e da admiração que passou a ter de seu superior o jornalista e futuro governador Barbosa Lima Sobrinho em 48 assumiu a secretaria da fazenda do estado de Pernambuco a convite de Barbosa Lima Sobrinho recém eleito governador do estado em 59 retorna ao mesmo cargo no governo de Cid Sampaio em seguida foi eleito prefeito do Recife ocupando o cargo de 60 a 62 numa ampla frente política que reuniu todos aqueles que se opunham à elite dominante alheia aos graves problemas sociais que afligiam a cidade do Recife desenvolvendo uma administração revolucionária que rompeu com as práticas tradicionais criação do movimento de cultura popular e com ênfase para as necessidades mais prementes da população como escolas cartilha para alfabetização de adultos utilizando já naquela época a pedagogia de Paulo Freire água iluminação transporte público construção de cinco grandes avenidas escadarias para os aglomerados de mocambos e morros e etc conquistou o apoio do povo do Recife que enxergou sua administração como uma fiel tradução do espírito democrático e republicano da capital pernambucana tornando-se a partir daí candidato natural ao governo do estado elegeu-se em 62 com 47,98% dos votos pelo Partido Social Trabalhista o PST com apoio do Partido Social Brasileiro o PSB do Partido Comunista Brasileiro o PCB e de setores do Partido Social Democrático o PSD derrotando João Cleófas da UDN representante das oligarquias canavieiras de Pernambuco que em algumas urnas chegou a não ter um voto sequer dando continuidade ao caráter de administração popular e democrática ele implantou programas de educação popular e levou usineiros e donos de engenho da zona da mata do estado a estenderem o pagamento do salário mínimo aos trabalhadores rurais o acordo do campo e deu pleno apoio a criação de sindicatos associações comunitárias e as ligas camponesas encarcerado em uma pequena cela do 14º Regimento de Infantaria do Recife sendo posteriormente levado para a ilha de Fernando de Noronha foi encaminhado para as prisões da companhia da guarda e do corpo de bombeiro no Recife e da fortaleza de Santa Cruz no Rio de Janeiro sem condições de permanecer no país exilou-se em junho de 1965 após o golpe na democracia dado pelos militares na Embaixada da Argélia no Rio de Janeiro tendo sido condenado a 23 anos de prisão pela Auditoria Militar do Recife na Argélia e na França criaria laços com líderes internacionais que lutavam pela independência de seus países com anistia e após 14 anos longe do país Miguel Reis volta ao Brasil em setembro de 79 desembarca no Rio de Janeiro onde a multidão vai repetindo o seu discurso feito sem recurso de sonorização para que todos o ouvissem numa cena emocionante eternizada em película de grande sucesso no país em seguida antes de chegar em Recife desembarca no aeroporto regional do Cariri em Juazeiro do Norte para visitar sua mãe Benigna Reis na cidade do Crato onde igualmente faz um emocionado discurso de cima do pequeno muro da residência conclamando o Brasil a reencontrar os seus caminhos chega no Recife onde apesar da chuva cerca de 50 mil pessoas o esperavam para seu comício de boas-vindas no bairro recifense de Santo Amaro demonstrando a sua força e a sua liderança elegeu-se deputado federal em 82 pelo PMDB em 1986 vence as eleições para governador de Pernambuco na chamada caravana da esperança marcada por uma forte mobilização da sociedade civil especialmente de artistas plásticos que sabiam a importância da sua eleição para a luta democrática e para a justiça social em 90 afilia-se ao Partido Socialista Brasileiro PSB eleito mais uma vez governador em 94 aos 78 anos em 2002 aos 86 anos de idade vence sua última eleição elegendo-se com votação consagradora tendo dado uma última valiosa contribuição à governabilidade e ao sucesso do governo do presidente Lula tendo indicado socialistas para o Ministério da Ciência e Tecnologia enfim o legado político de Miguel Arraiz é de extrema atualidade às necessidades do Brasil de hoje seu caráter popular democrático e nacionalista seu conceito de que nação significa povo são por ele próprios sintetizados no seu O Jogo do Poder no Brasil de 1981 Miguel Arraiz de Alencar foi internado no dia 6 de junho de 2005 com suspeita de dengue sua saúde piorou no dia 19 quando vitimado por uma arritmia e consequente queda de pressão foi entubado e passou a respirar por aparelhos também foi detectado uma infecção pulmonar durante a madrugada do dia 13 de agosto piorou o quadro de infecção generalizada pela terceira vez vindo Arraiz a falecer no fim da manhã daquele dia seu corpo foi velado no palácio de Campo das Princesas sede do governo estadual onde recebeu a última homenagem de populares homens e mulheres de chapéu de palha e rosto curtido de sol mas também de muitos líderes e políticos nacionais e internacionais no cortejo fúnebre no final da tarde do dia 14 de agosto em direção ao cemitério de Santo Amaro no Recife milhares de pessoas cantavam gingos de suas campanhas políticas Miguel Arraiz de Alencar é daqueles políticos e personalidades que deixam saudade e muita falta nos fazem por exemplo de vida pela sua luta por justiça social e pelo seu ideário nacionalista e popular representa sobretudo o combate às desigualdades que injustamente punem os brasileiros sua vida inteira foi um tributo ao povo a sua coragem a sua resistência democrática à ditadura e o enfrentamento às forças conservadoras que secularmente querem manter os seus privilégios e das elites dominantes o transformaram no principal líder popular da história recente do Brasil merece portanto com justa razão afinado com os valores libertários que é o maior patrimônio do estado de Pernambuco e da pátria brasileira figurar nessa relevante galeria dos heróis nacionais onde já pontificam personalidades como a primeira presa política do país Bárbara de Alencar sua ancestral bem como heróis das revoluções que incendiaram o fevor republicano como Frei Caneca e Domingos José Martins na revolução pernambucana de 1817 além de heróis da restauração pernambucana de 1654 o escritor jornalista diplomata e deputado abolicionista Joaquim Nabuco e o contemporâneo de Arraes de luta pela democratização e de exílio Leonel Moura Brizola pelo exposto eminentes pares tenham que é um ato de plena justiça de plena justiça homenagear Miguel Arraes de Alencar como herói da pátria brasileira eternizando o seu nome no livro de aço que repousa no panteão da pátria e da liberdade Tancredo Neves por tudo isso eu peço a aprovação do projeto Obrigado deputado João Willis em discussão a matéria encerrada a discussão em votação o parecer do relator aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado Só para lembrar senhor presidente Só para lembrar que Miguel Arraes ocupa o corredor que liga o rol da taquigrafia e o plenário da câmara numa justa homenagem dessa casa a ele que de fato é um símbolo de resistência democrática de luta pela liberdade e pela justiça social Pedir ao deputado João Willis para assumir a presidência que já que o item 12 da pauta eu sou relator e dizer que essa é a última o último item de pauta dessa comissão no dia de hoje que se encerra provavelmente na semana que vem nós não teremos trabalhos na comissão e acho que é muito simbólico termos aqui no último projeto que é eu que vou relatar a presença do deputado João Willis que é uma um deputado de grande importância no parlamento brasileiro do meu estado que cumpre um papel relevante nesse momento de resistência democrática aqui na câmara dos deputados muito obrigado senhor presidente para mim é uma honra assumir essa cadeira aqui para que vossa excelência possa ler o seu relatório não sei nem se sou digno de estar sentado aqui como presidente dessa comissão de cultura mas quero dizer que tenho um compromisso atávico com a cultura como modo integral de vida e como elemento importante para a construção da vida com pensamento e para a resistência democrática então passa a palavra a vossa excelência para que possa fazer a leitura do seu relatório eu vou direto ao voto a proposta em tela concorre para a ampliação do acesso à cultura ao prever a extensão do vale cultura ao empregado doméstico e a servidores públicos no caso destes mediante legislação específica dos entes federativos abre-se assim a possibilidade por exemplo de que os professores tenham acesso a bens culturais com evidente impacto positivo para o exercício de seu ofício de formar os educandos brasileiros outra inovação importante da proposta é a flexibilização do valor inicial de 50 reais estabelecido para o vale cultura possibilitando a concessão de valor superior desde que não incidam os benefícios fiscais previstos no artigo 10 como esclarece a nobre autora tal medida assegura a possibilidade de ampliação do benefício sem no entanto gerar qualquer ônus orçamentário para o poder público que não arcará com os benefícios fiscais em montante excedente aos 50 reais fixados pela redação atual da lei número 12.761 de 2012 importante relatar que esse é um projeto já que não 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 lemos na da de autoria da deputada érica cocai então diante do exposto no ângulo do mérito cultural nosso voto é favorável ao projeto de lei número 6.138 de 2016 em discussão o projeto de lei número 6.138 de 2016 da senhora érica cocai relatado pelo deputado chico d'ângelo em discussão matéria encerrada a discussão em votação parecida o relator aqueles que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado eu quero convidar o deputado chico d'ângelo a vir encerrar com justiça essa última sessão da comissão de cultura nesse ano dificílimo de 2016 que parece que não vai acabar eu acho que eu vou parafrasear Zueni Ventura que escreveu o antológico 1968 o ano que não terminou e vou escrever 2016 o ano que se recusa a terminar obrigado grande nada mais havendo a tratar eu coloco em votação a ata da presente reunião aqueles que aprovam permaneçam como se encontram aprovada a ata está encerrada a reunião muito obrigado a todos foi ótimo muito bom e aí o ano que eu vou tivesse aqui e aí e aí eu vou